Enquanto estavas distante de Cristo Vivias vazio, sem paz no teu lar Mas hoje és um crente, tua vida é seu Jamais te esqueças que agora o teu lar É a casa de Deus, é a casa de Deus É a casa de Deus, um lar com Jesus É a casa de Deus, é a casa de Deus É a casa de Deus, um lar com Jesus É a casa de Deus Se hoje problema é sempre constante Separa um instante e ora ao Senhor Varão resgatado e esposa também O amanhã do lar depende do amor Que hoje ele tem É a casa de Deus, é a casa de Deus Um lar com Jesus, é a casa de Deus 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 O amanhã já renasceu E no amanhã eu tenho Deus, tão lindo o amanhã de Deus Tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus, tão lindo o amanhã de Deus O amanhã de Deus, tão lindo 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 o amanhã de Deus E esperar a qualquer instante As nuvens se abrindo e Cristo surgindo Para o céu me levar Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Enquanto aumenta a tensão Das potências do mundo Enquanto os mísseis preparam Ao conflito final Meu maior desejo é orar Consagrar minha vida Para que possa subir com Jesus Para o gozo real Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Jesus Cristo vai ressurgir Jesus Cristo vai ressurgir Teu voluntários Teu voluntários Teu amor Teu por Bramem as águas do céu, caia fogo na presença do Senhor, tremam os montes, bramem as águas do céu, caia fogo na presença do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, louvai ao Senhor, aleluia, aleluia, louvai ao Senhor. Na presença do Senhor, todo joelho se dobrará. Na presença do Senhor, toda língua confessará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Em tua vida, irmão Faltas vezes uma casa Para tua habitação Só não vai faltar Jesus Em tua vida, irmão Só não vai faltar Jesus Só não vai faltar Jesus Pois em tudo é fiel E te conduz Pode enfim tudo mudar Quando vem a provação Só não vai faltar Jesus Em tua vida, irmão Se a família te despreza Ou te faz separação Só não vai faltar Jesus Em tua vida, irmão Faltas vezes aquele amigo Que ajudaste na aflição Só não vai faltar Jesus Em tua vida, irmão Só não vai faltar Jesus Só não vai faltar Jesus Só não vai faltar Jesus Pois em tudo é fiel E te conduz Pode enfim tudo mudar Quando vem a provação Só não vai faltar Jesus Só não vai faltar Jesus Em tua vida, irmão No mundo em pleno século Há tantos que prometem Tudo na vida Não passa de palavras Aquilo que prometem Não podem dar Mas o que foi comprado Com sangue imaculado E salvo está Está também seguro Que hoje ou no futuro Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Não vai falhar Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Não vai falhar Há tantos caminhando Há os homens confiando O seu futuro E esquecem do presente Sem Deus Jesus na mente E no coração No salvo pela fé Sua vida está de pé Sem duvidar O seu futuro é o céu Foi Deus quem prometeu E nunca falhará Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Não vai falhar Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Não vai falhar Seu Deus não vai falhar Seu Deus não vai falhar Porque Ele é Deus bondoso É poderoso Se por um problema na vida Se vai todo o teu cantar O pranto sufocando o riso Esconde o vigor Esconde o vigor Será que não posso Sofrer o que queres Oh filho meu Espera em mim Espera em mim Sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Oh não temas Sou o mesmo Deus Sou o mesmo Deus De Isaac, Abraão e Jacó Eu te amo porque tu és meu Oh não temas Sou o mesmo Deus Se tua família se encontra Sofrendo as provações E tens lamentado E tens lamentado da sorte Nos dias cruéis Suporta a cruz desta vida Porque te darei o céu Ramrecha Obviamente por um problema Se você tem medo Eu te amo porque tu és meu Oh não temas Sou o mesmo Deus, sou o mesmo Deus, de Isaac, Abraão e Jacó, eu te amo porque tu és meu, oh não temas, sou o mesmo Deus. Deus, eterno Criador, tu és o meu refúgio, venho buscar tua face nesta oração. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em ti. Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada, peço de ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir. Mas eu espero em ti. Espero em ti. Espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti. Espero em ti. Espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti. Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada, peço de ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em ti. eu espero em ti. Eu espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti, espero em ti, espero em ti. As angústias me atormentam, mas 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 espero em ti. Se entre todos sou amado, só tu és meu Deus. Se por alguém for desprezado, só tu és meu Deus. Se de alegria vou sorrir ou na aflição cruel. Tu és Deus, tu és Deus, meu Senhor. Tu és meu Deus, tu és Deus, tu és Deus, Senhor. Tu és meu Deus, tu és Deus, tu és Deus, Senhor. Tu és meu Deus, tu és Deus, tu és Deus, Senhor. Tu és meu Deus, tu és Deus, tu és Deus. Senhor, como eu queria dizer-te aqui. De tudo quanto eu penso de ti. Oh, Senhor, Senhor. Senhor, fizeste o pranto mudar em sorriso. E o consolo que eu tanto preciso. Veio depois que a noite passou. Embora não possa dizer o que penso de ti. Só sei que eu estou aqui porque ainda tu queres me usar, Senhor. Senhor, por mais que o ouro e prata eu tivesse. Senhor, por mais que o ouro e prata eu tivesse. Não pagariam o que fizeste. Não pagariam o que me fizeste. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Senhor. Oh, Senhor. Eu tomarei do teu puro cálice. 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 Embora não possa dizer o que penso de ti Só sei que eu estou aqui Porque ainda tu queres me usar Senhor Senhor